Nós vamos fazer um grande jogo aqui hoje. Muito obrigado, Júlio. Jogadores do Figueirense também ali para aquela última conversa. E teremos o início da partida no Pacaembu. Flamengo e Figueirense. Quinto confronto entre as equipes na temporada. A saída vai ser dada pelo Flamengo. Para o Figueirense, sem dúvida, cada jogo é sempre um jogo sob pressão, como destacou ali o Tuca Guimarães. Na zona do rebaixamento, 28 pontos. Um empate não tira o Figueirense, por exemplo, da zona do rebaixamento. Aí apita Luiz Flávio de Oliveira. Bola rolando no Pacaembu em São Paulo para Flamengo e Figueirense. Rafael Vaz com Jorge. Guedja. Aí a movimentação do William Arão. Vai tocando, vai girando a bola neste início de partida o Flamengo. Everton. Buscou a tabela com o Jorge. Rava um pouco mais à frente. E o Luiz Flávio de Oliveira está pegando um desvio do Jorge. E confirmando o lateral para o Figueirense. Aí você vai vendo o Luiz Flávio de Oliveira. 39 anos. Décimo terceiro jogo que ele apita na Série A deste Brasileirão. Aliás, já trabalhou em dois jogos do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada, na derrota para o Grêmio por 1 a 0. E na décima primeira rodada, também derrota do Flamengo e perdeu para o Fluminense. Olha o Diego. Tentou ali. A sobra reclamou de um toque. Ayrton. Bola para frente buscando o Maurídez. A proteção para a primeira participação do Alex Muralha. Heber. Marcação toda ali no seu campo de defesa do Figueirense. Wedjar. Everton. Tem o Pará lá pelo lado direito. A abertura para ele. Bola mais à frente. Chegou. Ali o Pará. Tem o Gabriel. Busca espaço. Fez o corte. Busca a tabela de evolução do Gabriel. Já estava pressionado ali pela marcação do Marquinhos Pedroso. Bola já havia saído. O lateral é para o Flamengo. Cobrança do Pará. O Neville. O浮ar. O Pedro. O Guedjar. Jorge. Mais pelo meio. Leva jogado Jorge. Diego. Lindo toque de primeira. Não teve domínio ali. O William Arão. Mais uma vez o Jorge. Aí o Everton Tem a movimentação do Leandro Damião Viu bem a chegada do Jorge Tem espaço para bater Carimbou a marcação Jorge Apareceu pelo meio Usando uma das suas características Que é a finalização em gol E aí o Leandro Damião Chamando o apoio do torcedor Rubro Negro no Pacaembo E aqui responde Abra a corbança da falta E o Gatito Fernandes Buscando o Maurídez Melhor o Rafael Vaz Aí o apoio do Pará De primeira para a velocidade do Gabriel Marcação do Marquinhos Pedroso Gabriel, Leandro Damião na área Fez o corte Cobrança rápida do Flamengo Pará, condição legal Fez a finta Olha a chance Tentou O passe mais atrás Era para o Gabriel E que fase vive o Pará Que fase vive o Pará Primeiro escanteio no jogo Gatito Fernandes orientando ali a marcação Everton na cobrança Primeiro escanteio para o Flamengo Tá saindo ali o Everton Vai deixar para o Diego a cobrança Rafael Vaz na área também o Everton Aí o Diego Pé direito Fez a cobrança Para o meio Jorge Devolveu de cabeça a proteção ali Para a saída Do Gatito Fernandes Julião Eudes Júnior Agora outra metade do tobogã Que estava fechada Foi aberta para os torcedores do Flamengo Continuam chegando ao estádio Falta sofrida pelo Jorge E aí você vai vendo Essa parte direita estava fechada Dentro daqueles 20% Que o Flamengo não pode comercializar ingressos Mas acabou sendo liberado ali Para que os torcedores também tenham acesso ali Aquela parte do tobogã William Arão Gabriel Bola chega aqui pelo lado esquerdo com o Jorge Perdeu o equilíbrio Levou vantagem na disputa ali com o Iago Aí o Everton Pé esquerdo Joga para a área O desvio de cabeça do Leandro Damião Bola vai sobrar com o Gabriel Já tem o apoio ali do Pará Acabou errando o passe o Pará Só o Maurídez mais à frente Perdeu o equilíbrio O Maurídez O Ejar Volta ali cobrindo O lado esquerdo Na defesa do Flamengo Iago Compadi Ayrton Tenta chegar na linha de fundo Pé direito E a bola já saiu Fez a curva pelo lado de fora Acabou saindo Tempo para a gente conferir o banco do Flamengo As opções para o técnico Zé Ricardo Você vai conferir Passando aí os jogadores No banco de reservas O Flamengo O Paulo Vítor O Juan O Léo Duarte O Rodinez O Chiquinho Ronaldo O Manquedi O Alain Patrick O Fernandinho Para você conferir aí todos os jogadores Tem ainda o Marcelo Cirino Emerson E o Felipe Vizel Daqui a pouquinho a gente confere o banco do Figueirense Olha o Diego Levou vantagem na marcação Ainda o Diego Tem o Quediar mais atrás Olhou para a área Fez o levantamento Buscando ali o Gabriel Sobra com o Leandro Damião Estava apreensado Tentou bater para o gol Leandro Damião Na segunda Ela ficou um pouco alta Ficou um pouco alta Sem perigo ali para o Gatito Fernandes Vamos conferir o banco do Figueirense Também para você conferir aí toda a lista do banco Do Figueirense O Júnior Oliveira Dodô Rafael Silva Bruno Elvis O Renato Augusto Pará Hermel Ferrugem E o Índio São as opções Para o técnico Tuca Guimarães Lidlain Proferiu uma jogada mais tranquila De segurança Colocou pela linha lateral Cobrança do Jorge Réder Com o Pará Gabriel Marquinhos Pedroso Sai na marcação Tentou de calcanhar William Arão Cobrança do Pará Encostou ali o Diego Devolveu de primeira Novo lateral Aí a orientação do Pará Movimentação mais à direita Apareceu William Arão Leandro Damião está na área Cuéjar Insiste o Flamengo ali pelo lado direito Aí a movimentação do Gabriel Devou vantagem na dividida Everton Aí o Ayrton sai na marcação Aí o Everton deu um tapa na bola Para chegar na linha de fundo Travou na hora certa ali O Ayrton Mas na sequência O Iago Não conseguiu evitar a saída de bola Aí o Ayrton trava O Iago chega Mas perdeu o equilíbrio A bola ficou longe E acabou cedendo o escanteio Atento o Gatito Fernandes Everton na cobrança Pé esquerdo na bola Olha o Rafael Weiss Não pegou bem ainda A bola sobrou na entrada da área Facilitou aí a defesa do Gatito Fernandes Badi Badi Ayrton Movimentação do Badi Recuperação do Flamengo E aí o Rafael Weiss Wagner Vilaron Vamos chegando a 10 minutos A sessão feita Um avanço do Figueirense pela direita O jogo transcorre praticamente inteiro No campo de defesa da equipe catarinense O desafio do Flamengo é tocar bola Variar jogadas Encontrar um espaço aí Para entrar nesse sistema defensivo bem fechadinho E o do Figueirense Júlio Resistir Pelo menos até os 20 minutos É paciência É o que vai fazendo aí o Flamengo Diego Pará Busca espaço Levantamento Corte feito Pelo Werley Escanteio Luiz Flávio de Oliveira Confirmando ali o escanteio Mesmo com reclamação do Werley Aí o Leandro Damião William Arão vai chegando ali na área Também para o cabeceio Reber Mais uma vez ali o Rafael Weiss Diego na cobrança Aí o Diego Pé direito Fez o levantamento Buscando a marca do pênalti Rafael Weiss brigou ali pela bola Sobra com o Pará Weijar Everton Corte feito pelo Iago Rapidez ali na cobrança do Everton Jorge Está de frente Tem espaço Pé esquerdo Fez o levantamento Marquinhos Pedroso Complementando ali o corte do Werley Mas a sobra sempre do Flamengo Weijar Com o Pará Tem que ir para o meio O Pará O Diego abriu lá pelo lado direito Olha o Rafael Weiss Ameaçou Vai arriscar de longe Bateu para fora Mais uma vez aí o chute do Rafael Weiss Arriscou à esquerda do Gatito Fernandes Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Chope drama Chope é assim que se faz Acabou se atrapalhando ali o Maurides Boa inversão do Gabriel William Arão Com o Pará Marlon quem sai no combate Gabriel Aí abertura com o Pará Chegou na linha de fundo Pé direito Cruzamento A bola muito aberta Não teve domínio ali o Everton Badir toca de primeira Mas o Maurides Estava um pouco mais centralizado Até desistiu Nem partiu atrás da bola Diego E a falta do Marquinhos Pedroso Falta do Marquinhos Pedroso Sobre o Diego E aí vai ter oportunidade De fazer o levantamento O Flamengo Everton na bola Vai encostando ali também O Diego Veja aí a concentração do Diego Passou o Everton Aí a cobrança Fechada Saída do Gatito Fernandes Corte feito pelo Jorge Mas a sobra é com o Badir Aí o Badir fez o corte Vai pra cima na marcação Busca espaço pra bater em gol Voltou ali o Coedja Iago Maurides está perdendo na área Jefferson Vamos aí Ayrton Tenta o cruzamento Sobra com o Iago Ayrton Vai tocando aí o Figueirense Demorou demais Ficou preso Saiu pro lado errado Brigou ainda o Iago Mas na sequência Acabou cometendo a falta ali O Iago Julião Pois não, Eudes Flamengo Rio de Janeiro Acostumado com o calor Estendendo aqui as toalhas Sob o banco de reservas Por causa do sol Os jogadores aqui no banco Colocando toalhas por cima Que possam se proteger Do sol forte Hoje em São Paulo Lembrando que a partida começou Com a temperatura de 27 graus Aí na imagem Informação dada pelo Eudes Júnior Coloca a toalha ali Sobre o banco Pra poder ter uma sombrinha Com os jogadores No banco de reservas Do Flamengo Gabriel Recuperação do Ayrton Tinha-se até a expectativa Dessa composição Jogando com três zagueiros A equipe do Iguenense Mas na verdade Um saindo como volante Que fosse até o Bruno Alves Mas o Erle Que tá jogando ali Um pouco mais à frente Olha o cruzamento fechado E a defesa do Gatito Fernandes Mas é o Erle Que tá um pouquinho mais à frente E o Nerley E o Bruno Alves Formando ali a dupla de zaga Da equipe do Figueirense O Tuca quis aproveitar A experiência do Erle Que já fez essa função No Grêmio Ayrton Marquinhos Pedroso Marquinhos Pedroso Movimentação do Paddy O Erle Mais uma vez com o Paddy No peito do Hever Pra colocar no chão Quatorze vitórias Cinco empates Seis derrotas A campanha do Flamengo Sessenta e dois por cento De aproveitamento Everton Com Jorge O cruxão queria uma falta Luiz Flávio de Oliveira Entendeu ali como Disputa normal Isso agora há pouco A gente mostrou aquela imagem Dos torcedores do Flamengo Ocupando uma parte maior Do tobogã No Pacaembu De repente foi pedido Pra que eles voltassem A ocupar novamente Só a parte permitida Até possível numa punição Porque é uma área Que não pode ser utilizada Aí os torcedores Foram novamente conduzidos Pra parte realmente permitida Para os torcedores do Flamengo Lembrando que o Flamengo Continua cumprindo Mais uma das três punições Mesmo como mandante Com 20% Dos ingressos não comercializados Maurídez Levou vantagem ali na bola aérea Mas não chegou o Badir São dois setores fechados Essa metade do tobogã E uma pequena parte ali Do lado oposto As cabines de rádio e TV Olha a bola pro Diego Dentro da área Bateu Pra fora Aplaude ali o Diego Na bela enfiada de bola Do Willian Arão Olha o passe do Willian Arão A finalização de primeira Do Diego A bola passa perto Vai pra fora É a paciência que precisa O Willian Arão Mas ao mesmo tempo Jogando com velocidade O Flamengo Pois é Além da paciência Outra ferramenta Outra estratégia Pra romper um sistema defensivo Tão fechado assim É o toque Em velocidade Não é só a velocidade De deslocamento De movimentação Mas o toque de primeira Foi exatamente o que a gente viu Um bom toque do Willian Arão E a finalização de primeira Do Diego Temos agora Até agora Seis finalizações Do Flamengo E ainda nenhuma Do Figueirense Willian Arão Vai mantendo a mesma postura O Figueirense A marcação toda No seu campo de defesa Acabou forçando ali O Réver E apenas lateral Para o Figueirense Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Vivo Toda a família Com o 4G Num único plano Vai para a cobrança Marquinhos Pedroso Guedjar Willian Arão Melhor o Erle Tem espaço o Ayrton Só o Badi Perdão E o Maurides Mais à frente Tentou ali o Iago Melhor o Jorge Na recuperação Rafael Vaz Para William Arão Fala chega do Everton Leandro Damião Saindo um pouquinho Mais da área Protege na marcação Usa o corpo Tentou o passe Pelo lado esquerdo Condição é legal do Everton Chegou na bola Evitou a saída Fez o passe Mais atrás Diego Busca espaço Já dentro da área Rolou para o Willian Não pode bater Pé direito Para fora Trabalhou pelo lado esquerdo O Flamengo A finalização Do Willian Olha o Diego Teve paciência Esperou a melhor opção Rolou O Willian Soltou a bomba Mais uma finalização Do Flamengo Não nessa última Mas na primeira Convocação do Tite O Willian Chegou a ter o nome Citado Pelo treinador Da seleção brasileira Aí o Everton Willian Willian De primeira No peito Diego Domina Coloca no chão Fica de frente Acabou tirando um pouquinho Da velocidade No passe mais atrás Para o Gabriel Já passou ali Com o Pará Willian Willian Na entrada da área Pode bater em gol Chegou a marcar Fez o corte Ainda o Willian Willian Bola volta com ele Rebote mais uma vez Do Flamengo Everton Com o Pará Cuidado Aí o Rafael Vai É a paciência Do Flamengo Com um domínio Absoluto Na posse de bola O Flamengo É o jogo Que propõe o Figueirense Joga ali Fechadinho Deixa que o Flamengo Articule Mas é aquela coisa Você sempre vai Trazendo o adversário Para jogar só no teu campo Jorge Diego Devolve no Cuidado Bom passe Para o Jorge Busca o espaço Fez a fita Para bater de pé direito Teve desvio Não é o pé firme Para finalizar Em gol Por isso Exitou um pouquinho A bronca ali Do Nerlay Para a finalização Gingou Mas demorou E aí bateu Teve desvio É mais um escanteio Para o Flamengo E aí tem jogador Do Figueirense ali Caído O jogo paralisado ali Para atendimento Ao Jefferson É o forte calor O jogo começou Com a temperatura De 27 graus Aguinha para refrescar E também para dar uma refrescada Ali na defesa Que a bola não sai Da frente da área Do Figueirense O mesmo Nos bancos de reservas Muita água Rolando A hidratação É fundamental Everton Na cobrança De escanteio Bola não chega No Rafael Vaz Ei Jorge Cuéjar Boa abertura Com Everton O passe Na entrada Na área Para o Gabriel Está com 10 jogadores Do Figueirense É que o Jefferson Saiu para ser atendido Ainda não voltou Olha a virada Com o Pará O passe Para o Diego A bola escapou Do Diego Saindo pela linha de fundo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Caixa Negociar as dívidas Atrasadas Está mais fácil Sem pressa E para a reposição O Gatito Fernandes Aí o Badia Voltou ali na marcação William Arão E a posse de bola Falava agora há pouco Com o domínio absoluto Do Flamengo 75% A posse de bola Para o Flamengo Jefferson Volve no Marquinhos Pedroso Não teve domínio Jefferson Já a recuperação Do Flamengo Tem espaço Diego para a ligação Leandro Damião Mais à frente Já chamou para o apoio Pelo lado esquerdo O Jorge Jorge no Diego Devolveu Costou ali o Damião Falta caprichar No passe Jorge E aí o Cuédia E volta cobrindo Aqui o lado esquerdo Na marcação Depois da descida Do Jorge Levou vantagem Ali sobre o Iago O Zé Ricardo À beira do gramado Pedindo ali Atenção Na sinalização Para a marcação E a cada parada De bola O Figueirense Sem dúvida Valoriza Não tem pressa Para a reposição Ali O Ayrton Que passou Pelo Flamengo Disputou posição Com o Pará Inclusive Conhece boa parte Desse nome Mais uma vez O Ayrton Maurídez Levou vantagem Pé esquerdo Bateu Colocado Vai sem perigo Ali para o Muralha E já faz a reposição Lá pelo lado direito Só no Premier Você assiste A todos os jogos Do Brasileirão No próximo domingo Tem Flamengo E Cruzeiro Às 16 horas Jogo Exclusivo Premier E veja as partidas Ao vivo Também pelo Premier Play E o Jé Ricardo Falando ali Com o Cuéjar Que acaba sendo Não é Vilaron Um jogador Fundamental Cuéjar Que é essa primeira saída Ali à frente Do zagueiro Já que recua Demais A equipe Do Figueirense O William Arão Poderia fazer Essa função Mas de forma inteligente O William Arão É mais liberado Para chegar ali na frente Já finalizou Duas vezes Aos poucos O Flamengo Vai se ajustando À realidade do jogo Percebe que a maior parte Do tempo 75% de posse de bola No campo Do adversário Você não precisa De dois jogadores Ali de saída Um só basta Quem faz essa função É o Cuéjar Esta é a décima terceira Uma partida que faz Fora de casa O Figueirense Tem apenas uma vitória Fora de casa O Figueirense Três empates E oito derrotas Badir Olha o Cuéjar Está apertando por ali Damião Bruno Alves Mostra a bola Mas é bola E também Damião E aí sai o primeiro Cartão amarelo Na partida Mais uma vez A falta sofrida Pelo Damião Tem bola Mas tem bola E na sequência Tem também O adversário Aquele carrinho Da segurança Do zagueiro Que se o atacante Tira a bola O jogador Não passa Cartão amarelo Para o Bruno Alves Não teve domínio ali O Pará Diz que não Mas Sinalizado ali O lateral A favor do Figueirense Dá para a cobrança O Marquinhos Pedroso Desvio do Maurídez E a falta sofrida Pelo Maurídez Entendeu ali Luiz Flávio de Oliveira Que sofreu a carga Com o Maurídez Falta é mais atrás A cobrança foi com a bola Em movimento Por isso o Luiz Flávio de Oliveira Está pedindo para voltar Mesmo cobrando ali Atrás Agora sim Com a bola parada Nerley Rafael Vaz Fez o corte Já virou um lançamento Ali Para o Leandro Damião Toda a categoria do Diego Para dominar Colocar no chão Leu para a esquerda O Jorge não tinha aparecido Acabou se atrapalhando Pressionado no chão Pará Pará Vai passar o Gabriel Se desculpou ali o Pará Aquela indecisão Passa ou não passa Quando foi passar Errou No movimento o Pará Mais nos últimos 10 minutos O ritmo do jogo caiu um pouquinho Talvez pelo posicionamento Da defesa da defesa do Figueirense Ou até mesmo Pela temperatura Faz muito calor Geralmente Nesse jogo das 11 horas Alguns árbitros Fazem aquela parada técnica Para reidratação Não foi o caso hoje Ayrton Jorge Seguro Travou só na bola O Jorge Everton William Arão Tem o Pará Agora sai na marcação Marquinhos Pedroso Em corte Está ali também O Gabriel Bruno Alves Na marcação Devolve no Pará Pé direito Buscando o Leandro Damião Tocou de cabeça E ele marcou Pênalti Marca Pênalti Luiz Flávio de Oliveira No toque de cabeça Do Leandro Damião Luiz Flávio de Oliveira Protesto ali do Ayrton Também do Gatito Fernandes É o Ayrton Quem está na bola Veja aí No toque de cabeça Do Leandro Damião A bola bate No braço direito Do Ayrton Bate no braço direito Do Ayrton O Ayrton O Ayrton se joga na frente Ele não disputa a bola Ele está fora da jogada Claro Estava até com o olho fechado Não teve intenção Tem toda essa argumentação Mas dentro Da regra Das orientações É um lance típico Para a pênalti Ainda protesta ali O Ayrton Leandro Damião Leandro Damião Leandro Damião já pegou a bola Ele quem vai para a cobrança Tem dois gols O Leandro Damião Com a camisa do Flamengo Os dois de pênalti Pode abrir o marcador No Pacaembu O Flamengo Gatito Fernandes Aí no centro do gol Luiz Flávio de Oliveira Orientando ali o posicionamento Dos jogadores Fora da área Aí para a cobrança Leandro Damião Apitou Luiz Flávio de Oliveira Correu para a bola Pé direito Defendeu Gatito Fernandes Defendeu Gatito Fernandes Foi no canto esquerdo Para fazer a defesa Comemorado Cumprimentado ali Pelos companheiros E aí agora Faz a parada técnica O Luiz Flávio de Oliveira Olha a cobrança Esperou O Gatito Fernandes Aquele passinho A frente Acertou o canto Na cobrança Do Leandro Damião E evita ali O primeiro gol Do Flamengo Veja mais uma vez Nessa câmera Por dentro do gol A cobrança Do Damião E a defesa Do Gatito Fernandes E o apoio Da torcida Agora o Damião Aqui Vindo para o banco De reservas O torcedor Que está atrás E aí ao fundo Tem seu nome Gritado aqui Do Pacaembu Leandro Damião E a gente está Revendo aí o lance Olha como abre o braço Ele abre todo o braço Naquele movimento O Ayrton Vem para a bola Sentindo que não vai chegar Sentindo que não vai chegar E na sequência A cobrança do pênalti A defesa Do Gatito Fernandes Que apesar Não é Vilarão Da situação Do momento E da posição Que vive O Figueirense O Gatito Fernandes Vem fazendo um belo campeonato Com grandes defesas Não É um grande goleiro Contra o São Paulo Na última semana Também apesar da derrota Fez um grande jogo Fez se destacando Uns poucos Que tem se destacado Os dois extremos Do Figueirense Se destacam nessa Nessa campanha ruim O Gatito Feito boas defesas O Rafael Moura Que é o artilheiro Da equipe Que hoje Não se encontra em campo E a gente viu ali Tudo O Gatito fez uma boa defesa Mas o Leandro Damião Também Não seguiu Aquele princípio De bola rasteira Com mais força No canto Ele bateu a meia altura Nem abriu tanto Para o canto Assim facilitou Um pouco O trabalho do Gatito Aí a parada técnica Conversa ali Do Zé Ricardo Com os jogadores Fazendo esse pedido Você quer tirar 20% Deixa a torcida entrar E confisca 20% Da renda Agora uma punição É tosca Não faz o menor sentido Aí já com bola rolando A defesa ali Do Gatito Fernandes Vai para a reposição Aí partendo à frente O Gatito Fernandes Então chegou na bola O Maurides E a proteção Do Rafael Vaz Para o Alex Muralha O Muralha Convocado Pelo técnico Tite Para os jogos Contra a Bolívia E também Venezuela Os dois próximos Compromissos Da seleção brasileira Contra a Bolívia Dia 6 de outubro Em Natal E depois Contra a Venezuela Em Mérida Na Venezuela Primeira convocação Do Alex Muralha Aliás um goleiro Do Flamengo Não era convocado Desde 2004 Quando Júlio César Ainda Júlio César Foi convocado Então pelo técnico Dunga Para a Copa América Heber Movimentação do Diego Marcação ali Do Adir Heberton Rafael Vaz Tem espaço Zé Ricardo Pediu pela E olha o toque De cabeça Pensa Gool William Aron Rafael Vaz Tinha liberdade Zé Ricardo Gritou Vai Vai E ele viu Muito bem A movimentação O lançamento Na área Chegou de frente William Aron Entrando pelo lado esquerdo Na defesa Do Figueirense O toque de cabeça Bola Raspou na trave E o Flamengo Faz 1x0 No Pacaembu No contra pé Ali do Gatito Fernandes Lá no cantinho Abre o sorriso Comemora William Aron Essa liberdade De movimentação Que destacou Agora há pouco O Villaron Chegou na área Chegou livre De marcação Surpreendendo E o Flamengo Faz 1x0 No Pacaembu Arão tem que ter Essa liberdade Porque é o típico jogador Que corresponde A essa liberdade Que recebe Você vê ali Dois detalhes Sensacionais Primeiro que ele percebe O espaço Já ergue o braço E começa a pedir a bola E segundo A precisão Do lançamento Do Rafael Weiss O Villarão Entra no meio De dois Zagueiros do Figueirense E a bola Vai ali Perfeita Na cabeça dele E volta A encostar No Flamengo Volta a encostar No Flamengo A voltar De ser apenas Um ponto A diferença Para o líder Palmeiras Agora para o Flamengo O Villarão Por fim Apontou Para alguém Aqui na arquibancada Alguém presente no estádio Depois até podemos Saber dele Quem é Mas antes disso Essa questão De atravessar o gramado Apontando para o Rafael Weiss Chamando a atenção Para a importância Do cruzamento feito Como destacou o Villarão Em falta o Figueirense Ayrton Para fazer o levantamento Na área Era o Flamengo Que volta todo ali Para fazer a marcação Aí o Ayrton Pé direito Fez o levantamento Rafael Weiss Escorou de cabeça Everton Apressionado pelo Marquinhos Pedroso E a falta cometida Pelo lateral do Figueirense Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Fiat Toro Com câmbio automático Infinitas possibilidades Aí a reposição do Alex Muralha Herley Weiss Weiss Gabriel agora caindo aqui Pelo lado esquerdo Coloca a velocidade Vai para cima ali Do Ayrton Buscou uma arrancada Com velocidade ali O Gabriel Diego Leandro Damião Olha a sobre boa A abertura do Eliarão Com Paraja Dentro da área Pediu novo Toque de mão ali Do Marquinhos Pedroso O Luiz Flávio de Oliveira Diz que não aconteceu É um lance para ver de novo É um lance para ver de novo Parecia com o braço mais colado Ao corpo Marquinhos Pedroso Vamos rever É nem tão colado Nem tão colado Estava muito ali próximo Luiz Flávio de Oliveira Olha o levantamento Buscando o Réver Toque de cabeça para o meio A sobra ainda com Flamengo Com Jorge Boa abertura Viu muito bem o Diego A condição é legal Dominou Bateu para o meio Tirou o Marquinhos Pedroso Mantém a pressão O Flamengo Para Everton Rafael Baez Ah lá está pedindo Lá pelo lado direito Liberdade para o Coelho Vira o jogo com o Gabriel Domínio do Gabriel Um gol ali à frente Do Iago Levou para o meio Tenta o lançamento Para a área Marquinhos Pedroso Foi no corpo Jogou firme na bola E ficou caído Everton Lançamento à frente E o Luiz Flávio de Oliveira Está parando o jogo Está parando o jogo Que ficou caído Everton Na dividida Com o Marquinhos Pedroso Ele acabou se chocando Com o Marquinhos Pedroso Os dois vão olhando Para a bola E aí chega de frente Leva pior ali O Everton Mas pareceu uma jogada Normal né O Marquinhos Pedroso Mais forte fisicamente Vai de encontro à bola E aí o choque Acabou sentindo aí Acabou sentindo aí O Everton Vamos aproveitar Para ver o lance anterior Ali no cruzamento Do Pará Olha o Marquinhos Pedroso É não toca no braço Né Vilarão Aparece ali no peito Na costela Acho que não foi exatamente No braço Embora ele estivesse Com o movimento De braço aperto Mas na verdade Foi ali No peito Não houve o toque O Pará que estava na bola O Luiz Flávio de Oliveira Estava muito ali Bem posicionado Mas se recuperando aí O Everton Com atendimento no gramado Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Dove Menker Potente contra o suor Não irrita a sua pele Aí vencendo o Flamengo William Arão O Flamengo já perdeu um pênalti Com o Leandro Damião Antes da parada técnica Perdeu o pênalti Com o Leandro Damião Depois da parada técnica Chegou ao gol Com o Leandro Damião Perdão Com o William Arão Vai vencendo Por uma zero Rafael Bassi Pressão ali do Iago O Edjar Apertou o Iago A roubada de bola Bate São dois contra dois O passe era pro Mauríde Perfeito Rafael Bassi E aí o Diego A abertura com o Jorge Fez o corte Leandro Damião na área Mais atrás Com o Diego Pode bater em gol Em cima do Nerlay E o corte feito pelo Gabriel Aí a movimentação do Diego Cobrança do Ayrton O décimo terceiro jogo do Flamengo Como mandante Com oito vitórias Dois empates Apenas duas derrotas Como mandante A equipe do Flamengo Sempre fora da cidade do Rio de Janeiro E a maior parte do tempo Fora do estado do Rio de Janeiro Vai, vai, vai Tá bom, tá bom Recuou até o Alex Muralha Jogou com o Botafogo Na areia na Botafogo Mas o mando era do adversário Ainda na expectativa Não há uma data definida Para a volta Ao Maracanã Embora A diretoria do Flamengo Até junto com a diretoria do Fluminense Tentam antecipar Esse retorno Na liberação Do comitê Rio 2016 Da liberação do Maracanã Prevista ainda Para o final de outubro Boa bola Para o Ilhanão De primeira Para o Diego Tem o Gabriel A bola para ele Já dentro da área Tentava o Leandro Damião Todo tocando de primeira Ali o Flamengo Cuéjar Boa bola Olha o Jorge Dentro da área Marcação ali do Mirley Olha o Jorge O drible que tentou Veio para a recuperação Protegeu o Jorge Agora A facilidade que encontra ali O Jorge Conseguiu o escanteio Pelo lado esquerdo Premier Futebol Clube O melhor time É o seu DT Clean Nova gasolina Ipiranga Que limpa o motor Do seu carro Escanteio para o Flamengo Pelo lado esquerdo Divertência ali Do Luiz Flávio de Oliveira Mais de uma vez O Everton Ele na bola Pé esquerdo Fez a cobrança Buscando a primeira trave Maurides Foi quem cortou Bola saindo novamente Pela linha de fundo Mais cinco Já subiu a placa Olha a cobrança rápida Bola para o meio Tirou O corte feito ali Pelo Marlon Para Diego Leandro Damião Acabou mantendo o domínio ali A frente da área Leandro Damião Marquinhos Pedroso Tentava o Badir Todo esforço do Gabriel Que se aplica O Gabriel É impressionante Falta cometida Pelo Mirley Luiz Flávio de Oliveira Pede-lhe calma Ao zagueiro Do Figueirense Mais uma vez Mais uma vez o Pará Bom lançamento Buscava ali O Everton Fez o lançamento Ele mesmo no rebote Pelo toque de calcanhar Para o Diego William Margarão Arlon Cortou de cabeça O Flamengo sempre com essa Segunda bola Rafael Baez Sua jogada ali pelo meio Marquinhos Pedroso de cabeça Badir Perdeu o tempo de bola ali o Badir O Edjar Com o Diego Gabriel pelo meio Acabou forçando ali com o Everton Acabou 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 Já diminui O Jorge Devolveu o Iago Mais uma vez o Iago Sai tocando o Figueirense Essa bola mais a frente Que não funcionou Para o Figueirense Só com o Maurides E aí o passe Tem que praticamente ser perfeito Como aconteceu Nessas bolas Para o Maurides Pará Vai chegando ali O Marlon no combate William Arão E aí o Flamengo Que tem falta Para fazer a cobrança Apontando ali O Luiz Flávio de Oliveira O posicionamento Correto Na posição correta Foi mais rente ali A linha Cobrando um pouco Mais a frente Permitiu ali o árbitro A cobrança feita Pelo Rafael Baez Wagner Vilaron Estamos chegando ao final Do primeiro tempo O primeiro tempo Que só deu o Flamengo Em termos de posse de bola E finalização Enfim Qualquer número Que você pegue Da estatística E aí comprova Essa superioridade Da equipe carioca Talvez uma mudança Para o segundo tempo Leandro Damião Se movimentar um pouquinho mais Sair da área E fica preso ali Entre os zagueiros Não conseguiu aparecer tanto Nessa primeira etapa Bela virada do Diego Toda a visão do Diego Pará Olha a bola Na primeira trave Passou pelo Everton E aí do lado do Figueirense Tem um pouco mais De retenção de bola O jogo transcorreu Praticamente todo No campo de defesa Da equipe catarinense Jorge Pode ser o último ataque Nesse primeiro tempo Bola na área Everton deixou A puxada ali O Coediar Briga pela sobra Ficou preso ali A frente da área Tirou O Marquinhos Pedroso Everton No corpo do Maurício E aí a pita Luiz Flávio de Oliveira Termina o primeiro tempo No Pacaembu Santa Cruz Que será o próximo Adversário do Figueirense Em Santa Catarina No próximo domingo A pita Luiz Flávio de Oliveira E aí temos bola Rolando no segundo tempo Para Flamengo 1-0 O Figueirense O Erlein fez o passe Mais atrás Com o Nierlein Nierlein Contou o lançamento A bola bateu ali no Diego Leandro Damião Já está parado Com a falta Sobre o Everton Está sentindo aí O Everton Mais uma vez Com o Marquinhos Pedroso Agora o Marquinhos Pedroso Foi no corpo Foi no corpo do Everton Já recuperado aí O meia Do Flamengo Mas não gostou E reclamou com o adversário Cobrança do Everton Marquinhos Pedroso Não evitou a saída O lateral Para o Flamengo E é bem à frente ali O lateral Aí o Marquinhos Pedroso Cobrança Rápida do Pará Maurídez Jefferson Lançamento Para o Ferrugem E já está chamando o time Para subir Subiu um pouco mais Mais uma marcação Mas a marcação Réber Marcação do Marlon Para Estava rolando mais atrás Rafael Vaz Gabriel Gabriel William Arão E a falta sofrida pelo Gabriel Cometida pelo Ferrugem E já recebe o cartão amarelo Ferrugem Balança ali a cabeça Não muito satisfeito Mas fez a falta por trás Segundo cartão amarelo no jogo Bruno Alves e Ferrugem Os dois jogadores do Figueirense Pará Everton Valeu todo o esforço ali do Everton A posse de bola ainda para o Flamengo William Não chegou na dividida Gatito Fernandes Acompanha E apenas o tiro de meta Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Chope Brahma Chope É assim que se faz Apertou o Leandro Damião Mais uma vez o Damião Na roubada de bola Tem o Gabriel pelo lado esquerdo Ele preferiu o Diego Dentro da área Bateu o pé direito Gatito Fernandes Ainda o Diego Busca espaço Pé direito Fez levantamento A bola passa pelo Everton Bola passou pelo Everton Estava no meio da área E agora ficou sentindo ali O Maurides Olha a defesa do Gatito Fernandes E o cruzamento do Diego Fez o levantamento Fez o levantamento Everton Não chegou na bola Toda jogada do Flamengo Canta sem parar o torcedor O torcedor rubro negro no Pacaembu Diego Diego Jorge vai aparecendo lá Jorge vai aparecendo lá pelo lado esquerdo Jorge vai aparecendo lá pelo lado esquerdo Jorge vai aparecendo lá pelo lado esquerdo Não teve condições ali no posicionamento do corpo de fazer o passe No próximo domingo No próximo domingo tem Figueirense Santa Cruz 11 horas Jogo exclusivo do Premier E veja as partidas ao vivo também no Premier Play E veja as partidas ao vivo também no Premier Play Figueirense 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 Quando tem essa aposta de bola Que precisa valorizar Acaba também errando nos passes Não tem a tranquilidade de sair jogando Aí é a questão das ausências Da dificuldade de escalar o time Tem que sair sempre no chutão Está jogando o Flamengo Pará Cuidja Vai para a bola Vai para a bola Everton Belo toque para o Pará E aí em velocidade pelo lado direito Ainda o Pará Passou o Everton Boa bola para ele De primeira Tocou para o meio Olha a chance Para fora Leandro Davião estava livre Era para ser um golaço Por conta de toda a jogada O Muralha saiu tocando Na linha de defesa Cuidja Fez a ligação A passagem do Pará A movimentação do Everton E aí sobrou para o Leandro Damião Bateu para fora A famosa situação Na hora de tirar um 10 Cobrança do Gatito O Fernando Fernandes Olha o Badi Dominou o Badi Protege ali A frente do Jorge Está isolado o Badi Não tocou em ninguém Bola direto para fora Apenas o tiro de meta Para o Alex Muralha Fazer a cobrança Estava voltando ali o Marlon Aí você vai vendo Leandro Damião Perder um pênalti No primeiro tempo Na defesa do Gatito Fernandes Ainda quando a partida Estava 0 a 0 Leandro Damião Está saindo um pouco mais Da área Everton Devolveu no Damião Bruno Alves Limpo na bola Travou por baixo Bem o William Arão ali na recuperação Marquinhos Pedroso Badi Uma clareada na jogada Com o Werley E o Werley não deu um passo Ele deu um chute Para a linha lateral A mínima chance do Badi Chegar nessa bola Tuca Guimarães E a Bahia do torcedor Agora com relação ali O posicionamento Luiz Flávio de Oliveira Que exigiu que fosse Um pouco mais atrás A cobrança do Pará Olha o Badi Recebeu Tem espaço para bater Pé direito Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Vivo Toda a família Com o 4G Num único plano Aí a movimentação Do Rafael Silva Daqui a pouquinho Vai para o jogo Essa bola Do Nerlén Foi no corpo ali Reclamou O Leandro Damião Marlon vai sair Para a entrada Do Rafael Silva Badi Com Ayrton Maurides na área Tenta o cruzamento Rafael Vaz Proteção Do Everton E aí o Leandro Damião Jogou de zagueiro Ali agora Que essa bola Era do Everton Para puxar o contra-ataque E estava completamente aberta Desarrumada ali A defesa do Figueirense O Cagui Maranhense Vila Não vai mudar Um pouquinho A configuração O Rafael Vaz Um jogador Perdão O Rafael Silva Um jogador mais agudo Do que a função do Marlon Que é um lateral Que estava improvisado No meio de campo Exatamente Ele já abriu o Ferrugem Aqui que entrou Nesse segundo Também pelo lado esquerdo Tenta dar uma reforçada Desse meio Para frente E lá atrás Vai dar mais espaços Mas está no pacote Olha o Damião Não teve domínio Mas tem escanteio Flamengo Pelo lado direito Corte feito Pelo Nerley Gatito Fernandes Aproximação ali Para a cobrança Do escanteio O Rafael Silva Esperando a cobrança O escanteio Porque o Marlon Está na área Para ajudar Na marcação Está para a cobrança O Diego Olha a sobra Com o Pará Cruzamento fechado Na trave Não entra O Damião Perdeu Ainda o Everton Rolou mais atrás Jefferson tirou Teve desvio Mas escanteio Bola bateu No próprio companheiro Olha toda a jogada O Everton Na trave Não esperava o Damião O Everton Ainda brigou Luiz Flávio Está marcando O tiro de meta E teve o desvio Ainda no Damião Incrível Essa bola O reflexo Do Gatito Fernandes Abriu ali as pernas Que não tinha condição De fazer a defesa E aí a bola bate No Leandro Damião Vai para fora E aí a gente está vendo Aí uma imagem Do Tuca Guimarães Fazendo o gesto Do cabelo Quando ele pede Para chamar O Rafael Silva Identificou o jogador Lá Estava fazendo o aquecimento Entre os reservas Do cabelo Do cabelo Descolorido Está aí O Rafael Silva Já em campo Muito vaiado Evidentemente Pela torcida do Flamengo Depois da passagem dele Pelo Vasco O Marlon já saiu Preocupação agora Com o Gabriel Que o próprio Gabriel Tirou a chuteira direita Arremessou Sentindo muita dor Ali no pé E aí continua ali Segurando o pé direito O Gabriel Na expressão de dor Do jogador do Flamengo Vai complementar O atendimento ali Fora do gramado O Gabriel Badi Jefferson Aí tocando o Figueirense Marquinhos Pedroso Está livre pelo lado esquerdo Tenta uma bola mais longa Para a primeira participação Do Rafael Silva Melhor o Pará Rafael Silva Vai para cima da marcação A frente do Pará Indo o Rafael Silva Busca espaço Aí o Pará Nesse duelo Com o Rafael Silva Torcedor do Flamengo Lembra ainda Do Rafael Silva Com a camisa do Vasco E já aplaudiu Essa primeira vantagem Que levou na disputa O Pará E por isso tem seu nome O vacionado Nesse momento O lateral do Flamengo Caiu o Pará Moicano Marcando Moicano ali O Gabriel Mancando Pede para voltar Ayrton Veja lá em cima No vídeo Se preparando Para voltar O Gabriel José Ricardo Chamou o Fernandinho Badi Rafael Silva O Ediar Cortou pelo meio O William Arão Já faz a ligação Ali com O Leandro Damião Procurou o Diego Saiu bem da marcação Passe para o Jorge Não foi bom Recuperação do Figueirense É a pressão Do torcedor O rubro negro Com o Rafael Silva Tenta a inversão Buscando o Ferrugem Veja o domínio A frente do Jorge Jorge por baixo Na bola O lateral ainda Para o Flamengo Que vai mexer de novo Júlio Fernandinho Camisa 31 Vai sair o Gabriel Voltou a campo Mas ele vai sair com a 17 Primeira alteração Do Flamengo Daqui a pouquinho Do técnico Zé Ricardo Até o pra frente O Diego Bruno Alves Boa passagem Do Ayrton Vai pra cima Da marcação Ayrton Tem velocidade Por baixo O Jorge Marcado o escanteio Para o Figueirense Tá voltando aí O Leandro Damião Tá voltando Porque vai pra área Tem escanteio Figueirense Aí o posicionamento Do Jorge Felipe Vizeu Conversa com o Zé Ricardo E o Gabriel Muito aplaudido Já vai saindo Lá pela linha De fundo Para a entrada Aí do Fernandinho Primeira alteração Do Flamengo Com a número 31 O Fernandinho Tá levando Instrução Ali pra dentro Olha o Badino A cobrança do escanteio Fez o levantamento Toque de cabeça Do Nele Na bola aérea O Figueirense Leandro Damião Vai embora Felipe Vizeu Camisa 47 Vai entrar no lugar dele Muito aplaudido Aí o Leandro Damião Perdeu um pênalti Duas finalizações Ali Na área Pra fora Mesmo assim Recebendo o carinho Do torcedor No Pacaembo Felipe Vizeu Já no gramado Uma fase tá boa Não é Vilaron O torcedor Perdoa até os erros Perdeu o pênalti Perdeu a finalização Na marca do pênalti Tá de bem a torcida O ambiente é bacana Mas a configuração Do ataque do Flamengo Fica interessante No momento Em que o Figueirense Tenta pelo menos Avançar um pouco mais Tem espaço Os jogadores Começam a demonstrar Um certo cansaço Você tem ali Dois jogadores Fernandinho Nem é tão jovem Assim Mas vive um momento Muito importante Muitos gols Gols importantes E o garoto Vizeu Pra dar uma correria Ali no meio Olha o Marquinhos Pedroso Joga essa bola Pra área Maurides Com Ayrton É direito Fez o levantamento Rafael Vaz Pra tirar Ferrugem Tentando ali A sobra melhor O Diego E aí no chutão Tirou mal Que não fez No primeiro tempo O Flamengo E que não fez No primeiro tempo Também o Figueirense Tendo um pouco mais Aposto de bola Everton Vai passar o Vizeu Preferiu o Diego Pelo meio Erro de passe Do Everton Bola longa Ali o Alex Muralha Só acompanhou A saída E apenas o tiro De meta Luiz Flávio De Oliveira Toma bronca Ali no Rafael Silva Na disputa Com o Hever Tem braço Daqui Corpo Dali Encontrou De lá E a divertência Do Luiz Flávio De Oliveira Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Caixa Negociar as dívidas Atrasadas Está mais fácil Badi Como já paralisado A falta do Kueger Em cima do Badi Cobrança para o Figueirense Vai fazer o levantamento Na área O Badi está ali na bola Conversa com o Ferrugem Acabou já saindo O Badi Está deixando Para o Ayrton O Flamengo Volta todo Para fazer a marcação A divertência Ali do Luiz Flávio De Oliveira Temperatura De 30 graus Em São Paulo Ayrton Na cobrança Ayrton Pé direito Fez a cobrança Na direção Da área Primeiro corte Ali do Kueger Jorge Para sair jogando Faz a ligação Com o Diego Tem o Felipe Viseu Mais à frente Mais um passe errado Agora nessa Transição Do Flamengo Do Kueger Que ficou irritado Com o próprio erro Aí repetiu o gesto Logo depois Sem bola Como se fosse Possível fazer de novo O lançamento Com o movimento Correto Ali na perna Era uma saída Interessante Do Flamengo Com 4 jogadores Contra 3 Na linha de defesa Do Figueirense É a sequência Da 26ª rodada Do Brasileirão Que tem nos jogos Das 4 da tarde O confronto E o clássico mineiro Entre Cruzeiro E Atlético A Indra Grêmio E Fluminense Se enfrenta Em Porto Alegre Atlético Paranaense São Paulo Chapecoense Ponte Preta São Paulo Recebendo Coritiba 6 e meia Mais duas partidas Vitória e Botafogo E Santos E Santa Cruz Aliás Santos e Santa Cruz Jogam aqui mesmo No Pacaembol E amanhã Fechando a rodada O América Mineiro Enfrentando o Internacional Última alteração No Figueirense Elvis Camisa 22 Vai entrar no lugar Do Badir Daqui a pouco Vai para a terceira alteração O Tuca Guimarães E o Badir Já saindo lá Pela linha lateral Muito desgaste do Badir Não é Vilaron? Até porque jogou muito No meio sozinho Como jogador de armação Não sozinho Obviamente muito povoado No meio de campo Mas na armação Para puxar Pode ter sido o desgaste Do Badir Especialmente Nesse segundo tempo Praticamente todas as jogadas Do Figueirense Passaram por ele Elvis Aparecendo mais uma vez Ali pelo meio Elvis Buscando o Rafael Silva Para Na antecipação Depois foi puxado A falta O Marquinhos Pedroso Que agora vai receber O cartão amarelo Segurou o Pará Matou a jogada Dominou mal A antecipação do Pará E aí o Marquinhos Pedroso Felipe Vizeu Fez o passe Sem olhar o Vizeu Arquinhos Pedroso Espaço para a saída Pelo lado esquerdo Do Figueirense Jefferson Ferrugem Já acelera E recebe o lançamento Lá pelo lado direito Aí o Ferrugem Fez o corte Passou da bola No que fez o corte Perdeu o equilíbrio Fernandinho 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 que marcou O gol da vitória E classificação Foi o gol da classificação Flamengo vencia por 2 a 1 Precisava de dois gols De diferença No jogo da volta Da Sul-Americana Marcou o terceiro gol Sobre o Figueirense Jogo em Cariacica E colocou aí o Flamengo Nas oitavas de final Da Copa Sul-Americana Alan Patrick vem Fernandinho Coloca a velocidade Leva vantagem Sobre a marcação Aí o Fernandinho Rolou mais atrás Passou pelo Felipe Vizeu Estava chegando O William Arão A característica Fundamental Do Fernandinho Coloca na frente Tem velocidade E protege bem No pé esquerdo Para Diego Tope com estilo Na genialidade Ali do Diego Jorge Diego está pedindo Lá no fundo Ainda o Jorge Prefere pelo meio Tentou ali o Vizeu Fez o toque É pênalti Fez o toque Na bola O Felipe Vizeu Saiu da marcação Fez a alavanca O Mirley É pênalti O Ayrton Ainda pressiona Ali o Luiz Flávio Dizendo Tentando sinalizar Que foi fora da área O Rafael Vasco Quer bater Wagner Vilaron Foi falta E foi dentro da área Esse pé É o Bruno Alves Quem está na bola Exato O Bruno com o joelho Ali Ele calça o Felipe Vizeu E já dentro da área O pessoal reclama mais Para não perder o costume Mas olha só Ali ó O joelho Na coxa direita Do Felipe Vizeu Já dentro da área Falta cometida Pelo Bruno Alves Diego pegou a bola O Rafael Vasco Conversou ali com o Diego Assumiu a responsabilidade O Diego O Ayrton ainda reclamando Da marcação Tem o segundo pênalti No jogo Flamengo A primeira etapa Defesa do Gatito Fernandes Na cobrança Do Leandro Damião Agora é o Diego Assumiu ali A responsabilidade Ele quem vai Para a cobrança Pita Luiz Flávio De Oliveira Diego Correu para a bola Pé direito Gol Diego Cobrando o pênalti Para a festa do torcedor Rubro Negro E a comemoração De todo o banco De reserva Gatito Fernandes Foi no canto certo Tocou na bola Mas ela foi rasteirinha Rasteirinha e entrou Por isso não deu ali Para a queda O Gatito Fernandes Acertou o canto Tocou na bola Lamentou ali O Gatito Fernandes Que defendeu No primeiro tempo O canto esquerdo Na cobrança Do Leandro Damião E aí a festa do Diego Abre os braços Olha para o torcedor Agradece Marca o segundo Do Flamengo Que aproveitou o gol Para mexer Deu nova saída Ali a equipe Do Vigueirense Alan Patrick No lugar de Everton Terceira e última Alteração Da equipe do Flamengo A entrada Do Alan Patrick Essa mudança É interessante Do José Ricardo Porque em dado momento Desse segundo tempo O Flamengo Começou a errar Mais passes Do que normalmente faz Letrinha para cá Um passe simples De lado Passou a jogar Como se estivesse 3, 4 a 0 E estava apenas 1 Agora quem sabe Com esse gol 2 a 0 O Flamengo Tem um pouco mais De tranquilidade Porque a disposição Do Figueirense Acaba sendo comprometida Mais uma festa Sem dúvida Especial O torcedor Do Flamengo No Pacaembo Felipe Vizinho Felipe Vizinho Arranca sozinho O Felipe Vizinho Recuperação Recuperação do Flamengo Júlio Pois não Figueirense Não desistiu Foi lá para evitar O terceiro do Flamengo Olha a cobrança rápida Olha o Patrick Fernandinho Com liberdade Busca espaço Abriu para bater Foi travado É toda desarrubada A defesa do Figueirense Lateral para o Flamengo Lamentando aí O Felipe Vizinho Entrada dura Entrada dura Entrada dura Do Erle No carrinho Protesta ali Do William Arão Luiz Flávio de Oliveira Pede calma Com o braço erguido Marcando ali O tiro livre Indireto O Erle Está indo para a área Mas não recebeu O cartão O William Arão Cobrou Heller também Por enquanto nada Não houve cartão Para o Erle Vai para a cobrança O Diego Vai fazer o levantamento Na área Diego Pé direito Na bola Tirou o Nerley Elvis E a falta cometida Pelo Heller Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Fiat Toro Com câmbio automático Infinitas possibilidades Alan Patrick Chegou na dividida Ali pelo meio Mas houve o toque Do Alan Patrick Porque ele dividiu A bola bateu Ali no seu braço direito Cobrança já feita Pelo Figueirense Rafael Silva William Arão E agora a entrada Foi do William Arão O Diego já chega Para protestar Diz que ele foi Na bola É aquela coisa Da opção do cartão O Werley O Werley Deu uma entrada Agora pouco Não houve cartão Olha aí a entrada Agora Do William Arão Que levou o amarelo Que leva o cartão amarelo Ou seja Os jogadores do Flamengo Queriam a mesma interpretação Em termos de cartão Do Luiz Flávio de Oliveira Nessa jogada aí Anterior Essa foi da Werley Comparar Só foi marcada a falta Tiro livre indireto Mas não houve cartão Para o Werley E agora veio o William Arão Me pareceu muito semelhante Mas levou o cartão amarelo O William Arão Essa é a importância Do recado Que o árbitro dá Durante a partida O Werley foi na bola Ele pode até alegar Que foi Ele toca primeiro na bola Mas é aquela questão Do uso excessivo Da força Se não me engano O cartão do Marquinhos Foi nesse sentido também Até meia rasgada Rolou ali E do William Arão A mesma coisa A partir do momento Que o árbitro permite A entrada do Werley O jogador do Flamengo Se dá ao direito De falar Bom, eu posso fazer A mesma coisa Houve incoerência do árbitro Ele acertou Ao dar o cartão amarelo Para o William Faltou o mesmo procedimento Para o Werley É como o jogo Estava ficando muito quente O Luiz Flávio de Oliveira Já aproveitou Para a parada técnica Do segundo tempo A partir que começou Com a temperatura De 27 graus Subiu para 30 graus Aí temos a parada Técnica Neste segundo tempo As duas equipes Utilizando Já feito Tendo feito As três alterações Tanto o Figueirense Quanto o Flamengo Parar ali na conversa Ao lado do Alan Patrick Dá para dizer Não é Vilaron Que na verdade O Flamengo Chegou ao segundo gol No momento em que Estava um pouco Acomodado O Tuca Guimarães Mudando até um pouquinho A estrutura Da equipe do Figueirense Colocando o Rafael Silva Tirando ali o Marlon E o gol Para o Flamengo Veio num bom momento Sem dúvida O Figueirense Tentou fazer algumas mudanças Passar a jogar um pouquinho Mais no campo de ataque É difícil Você vê que Tanto o Rafael Silva Ferrugem O Elvis Os três que entraram Eles entram Mas não participam Tanto assim Das jogadas É mais uma pressão De uma equipe Que não tem outra alternativa A não ser Tentar buscar o ataque E o Flamengo Com um a zero Estava jogando ali Como eu disse Parecia que já estava Três, quatro Numa acomodação Que não faz muito sentido Naquele momento A partir do segundo gol Aí sim O Figueirense Tem que se expor Ainda mais O Flamengo Agora tem mais espaço Para contra-ataca Contra-ataca É o William Arão Continua ali conversando Com a arbitragem A gente tem as duas faltas Ainda a reclamação Do William Arão Provavelmente porque O Erle Não recebeu o cartão Olha aí Em paralelo As duas jogadas As duas entradas O carrinho Sem dúvida Do William Arão Um pouco mais agressivo Mas tem a entrada dura Também Do zagueiro Erle Foi a reclamação Dos jogadores Do Flamengo Que não houve o cartão Para o Erle Foi um lance anterior E houve o cartão Para o William Arão No lance seguinte Vamos ter o reinício Da partida Com a cobrança de falta Favorecendo Ao Figueirense Vai para a cobrança O Ayrton Ayrton Fez a cobrança curta Com o Elvis Aí o Elvis Fez o corte Tem até espaço Para bater Pé direito Pegou mal Posicionamento ali Para bater De pé direito Do Elvis Não ficou bom Ele lamenta Na oportunidade Bola saindo ali A direita Do Alex Mural Você sabia que parte Da sua assinatura Premiere É destinada Ao seu clube do coração Acesse www.premiere.tv.br Barra Seu time E vote no seu time Ferrugem Rafael Barras Bate para frente Estourou Neerley Juliano Eudes Júnior Público pagante Um pouco menor Do que a venda Antecipada Que foi divulgada 28.168 Pagantes Público Presente 29.778 A informação Era que mais de 30 mil ingressos Já tinham sido vendidos Lembrando que tem Capacidade para 40 mil lugares O Pacangu Flamengo ainda cumprindo A punição De comercializar Apenas 80% Da capacidade Do estádio Chega de 32 mil lugares 32 mil ingressos 1.700 Para o Figueirense É um setor Que está vazio Inclusive Do Figueirense Que não vendeu Todos os seus ingressos Bruno Alves Alta sobre o Rafael Silva Se desculpa ali o Diego Está reclamando da bola Marquinhos Pedroso Estava faltando bola Agora apareceram Duas bolas Elvis Ayrton Aí no apoio Pelo lado direito Corte feito Pelo Jorge Está chegando A 15ª vitória A equipe do Flamengo Chegando a 50 pontos Apenas um atrás Do líder Palmeiras E ontem Venceu o Corinthians Por 2 a 0 O Figueirense Até aqui Vai conhecendo A décima derrota Falta sofrida ali Pelo Fernandinho William Aral Para fazer a cobrança Dom Pacaembo Colorido De uma maneira Diferente Não muito acostumado Na história Absolutamente Rubro Negro Ever Tô ferrugem Para Recuperação Do Figueirense Rafael Silva Falta do Cueja Sofrida pelo Elvis Essa aí da bola É sempre o Ayrton Mais uma vez Protegiu Depois Foi deslocado O Elvis Sempre o Ayrton Nas bolas paradas Vai se posicionando ali Para fazer o levantamento O Hever É quem orienta A marcação Posicionamento aí Do Ayrton Para o levantamento Na área Felipe Vizeu Também volta Para ajudar Na marcação Ayrton Pé direito Fez a cobrança Para a área Tirou Rafael Vaz E o Mirley Dividida dura ali Mas só na bola Impedindo aí Um contra-ataque Do Flamengo Último toque No meio de semana Jogo de ida Pelas oitavas de final A enfrentar o Palestino Do Chile Expectativa até que use Um time misto Para esse jogo De ida O Flamengo Delegação vai na terça-feira Para Santiago Até porque na próxima rodada Aí tem o Cruzeiro Pela frente Jogo em Cariacica No Espírito Santo O que eles estão Chamando lá De Maracanã E Capixaba Onde ainda não perdeu O Flamengo Seis jogos No Kleber Andrade E seis vitórias Alain Patrick Para o Fernandinho Foi puxado Foi para o chão É falta O Marquinhos Pedroso Já tem cartão amarelo Mas seis pulsos Matou a jogada Fernandinho Tinha posse de bola Segundo cartão amarelo Por Marquinhos Pedroso Veja aí Olha o Fernandinho No domínio A falta para matar A jogada Falta por trás O segundo cartão amarelo Fica com o jogador a menos A equipe do Figueirense É expulso aí O Marquinhos Pedroso E tem falta O Flamengo Para fazer a cobrança Rafael Vaz Está ali na bola O William Arão Conversa com ele Diego também na bola O que acontece é o seguinte O Rafael Vaz Queria bater direto A Ricardo veio aqui Pediu uma jogada ensaiada Era isso que o William Arão Estava dizendo para o Rafael Vaz O professor queria Jogada ensaiada Mas Vaz e Diego na bola O Diego para a jogada ensaiada O Rafael Vaz para a cobrança direta Vamos ver o que faz o Flamengo A pita do esclavo de Oliveira Quem vai para a cobrança É o Rafael Vaz Bateu direto E aí bateu para fora Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Dov Menker Potente contra o suor Não irrita a sua pele Vai subir o Maurílio Dias Domínio do Pará Não evitou a saída ali O Ferrugem Sem dúvida Muito desfalcado O time do Figueirense Não é Vilarão Mas soube Aproveitado da superioridade Saiu para o jogo A equipe do Flamengo Não, o Flamengo fez o que tinha que fazer E o Figueirense Fica nessa questão O Figueirense precisa do time titular Quando teve esse time titular Em campo Principalmente com os homens De frente Em dado momento do campeonato Até sugeriu ali uma evolução Olha a sobra com o Diego Ficou sentindo ali o Fernandinho Na dividida Ainda o Diego Protege bem Com o Alan Patrick Vai se recuperando o Fernandinho Ainda o Fernandinho Fez o giro Saiu da marcação Fernandinho Mais um primeiro Tentara Pé esquerdo Carimbou O Bruno Alves Premier Futebol Clube O melhor time É o seu DT Clean Nova gasolina Ipiranga Que limpa o motor Do seu carro Vai tocando o Flamengo E o torcedor Entra no clima do toque Diego Para Toca de primeiro O Flamengo Valoriza a posse de bola Vai conquistando Mais uma vitória Mantendo ali A segunda colocação Apenas um ponto atrás Do líder Palmeiras Guedjar É a movimentação Do Felipe Viseu Pelo lado esquerdo Bruno Alves Sai ali na marcação Só o Flamengo Toca na bola Alain Patrick Diego Fica de frente Boa abertura Com Jorge Fez o corte A frente do Ayrton Romou para a entrada Do Alain Patrick O Erling Demorou demais Para decidir O que ia fazer O Erling Diego O Felipe Viseu Não teve domínio ali E a bola sobrando Com o Gatito Fernandes É praticamente Também já entregue O Figueirense Já conformado Com a derrota O Figueirense Que agora Na próxima rodada Vai receber O Santa Cruz Permanece ali Na décima sétima Colocação Primeiro na zona De rebaixamento A equipe do Figueirense E no máximo Pode perder apenas Mais uma posição O Figueirense Caso internacional Vença o América Mineiro América Mineiro Internacional Joga Nesta segunda-feira Já que o Santa Cruz Tem 23 pontos Não pode ultrapassar O Figueirense Ou seja No máximo Cair mais uma posição O Figueirense Mas permanecer Na zona do rebaixamento A bola chega Do Alain Patrick Está pedindo o vizinho Alain Patrick Vai para a jogada individual Prendeu Ali à frente Do Bruno Alves Ainda o Flamengo Neste finalzinho De partida No Pacaembu Vamos nos aproximar Dos 45 Para Fernandinho Reber Aí o Rafael Vaz Lançamento Para o Felipe Vizeu Não saiu Gatito Fernandes Um toque Para fora Do Felipe Vizeu A movimentação A posição Era legal Do Felipe Vizeu Deu um toquinho Na saída Do Gatito Fernandes A bola foi Para fora Tocou certo Tirando Do Gatito Fernandes Por muito pouco Ela foi para fora Vai tocando a bola Valoriza A posse de bola Mas no que tem A oportunidade Vai no jogo A frente O Flamengo Aí a reposição Do Gatito Fernandes Maurides Dominou mal Fez a falta O Maurides Muito isolado A frente Praticamente não Teve oportunidade Nenhuma Que não levou Perigo Para o Alex Muralha Foi um espectador No jogo O Alex Muralha Convocado Pelo técnico Tite Para os dois Próximos compromissos Confrontos Da seleção brasileira Frente a Bolívia Frente a Bolívia E também a Venezuela No início Do mês de outubro Alô Patrick Fernandinho William Arão Fernandinho Dominou Fica de frente De pé esquerdo Estava chegando O Jorge Chegava também O Diego Não pegou bem Na bola O Fernandinho E aí o tempo de acréscimo Levando em conta também A paralisação Para a hidratação Três minutos Mais três minutos No acréscimo E aí o tempo total Neste segundo tempo Saiu para o lado errado Ayrton William Arão Jogou exatamente Nas costas do Ayrton Lá onde estava o Diego Nerlay Jefferson Aperta o Diego Briga o Flamengo Mas a falta do Diego No lance anterior O jogo está paralisado E o cartão amarelo Para o Diego Está reclamando O Diego Desse cartão Discutindo ali Com Luiz Flávio de Oliveira Cartão amarelo Para o Diego Já estamos nos acréscimos Do Pacaembu O Flamengo vai chegando A mais uma vitória Permanecendo ali Na segunda colocação 50 pontos Um atrás do líder Palmeiras 51 Agora vai pensar em Sul-Americana No meio de semana Enfrenta o Palestino Do Chile Jogo de ida No Chile Sul-Americana Já nas oitavas de final Rafael Silva Torcedor Deixa de marcar Aí o Rafael Silva Acabou parando agora Ali na marcação Do Cuéjar Elvis Alta do Fernandinho E mais uma vez O Ayrton sai lá da direita Só lembrando que ele marcou Seis minutos já cresce O Ayrton Quem vai fazer o levantamento Na área Fernandinho Único ali na barreira Ayrton Pé direito Olha a cobrança Para o meio Muralha Teve rebote O Luiz Flávio de Oliveira Foi ali para conferir Essa bola na direção Do gol Ninguém tocou Reflexo do Alex Muralha Mas primeira bola No jogo Na direção do gol Primeira defesa Que faz o Alex Muralha Jorge foi na bola Roubada do Flamengo Diego está pedindo pelo meio Aí o Viseu Levou para bater De pé direito Todo desequilíbrio Vibrado Numa decisão equivocada E o Felipe Viseu Pegou mal Bateu para fora O Jorge estava chegando O Diego pedia mais pelo meio E de repente A ansiedade do garoto Já teve uma grande chance Tentando compensar Mas pegou mal Nessa bola O passe teria sido ali Talvez A melhor opção O Jorge reclamou com ele Bastante Vamos até 51 Já entrando no último minuto William Arão de cabeça No primeiro tempo E Diego cobrando Penalti na segunda etapa O Flamengo vai fazendo 2 a 0 Sobre o Figueirense Rafael Silva Olha a pressão do torcedor Para cima do Rafael Silva Não levou vantagem Em uma bola Sobre o Pará A pinta Luiz Flávio de Oliveira Termina no Pacaembu Mais uma vitória Do vice-líder Flamengo Mais 2 a 0 Sobre o Figueirense Continua na perseguição Ao líder Palmeiras Para 29 mil pessoas Zé Ricardo Tuca Guimarães Cumprimento dos jogadores Do Flamengo 2 para o Flamengo 0 para o Figueirense Vice-líder Flamengo 17º colocado O Figueirense Aí o Diego Autor do segundo gol Do Flamengo Cobrando pênalti Na segunda etapa Jogadores vão deixando Aí o gramado Torcedor Rubro Negro Comemorando aí Mais uma vitória E aí o torcedor Rubro Negro Paulista Tendo essa oportunidade Aí Mais uma vez Conferir o Flamengo Como mandante Jogando em São Paulo Pará que mais uma vez Fez aí uma bela partida Torcedor Com muita festa No Pacaembu Jogadores daqui a pouquinho Vão deixar o gramado O Flamengo Que agora vai pensar Em Copa Sul-Americana No meio de semana Enfrenta o Palestino Olha como canta O torcedor Rubro Negro E agora os aplausos aí Do torcedor Porque o time No centro do gramado Torcedor registra Ali na selfie No centro do gramado Agradeceu a presença No Pacaembu No Pacaembu Torcedor que veio produzido Canta com o peito Forte Forte Canta alto E que do início Ao fim Mais uma vez empurrou O Rubro Negro Carioca Vamos ao gramado Eu de Júlio Quanto jogadores do Flamengo Saem Júlio Eu vi aqui O Ayrton Inclusive passou pelo Flamengo Situação mais complicada Ainda agora Do Figueirense Sabemos da dificuldade Que é o campeonato brasileiro A dificuldade Que nós estamos enfrentando Para sair ali da zona Tivemos um tropeço Dentro de casa Contra o América E aqui sabemos Que ia ser difícil Contra o Flamengo Procuramos jogar Não conseguimos Não encaixamos Dois penas Tomamos os gols ali Numa falha individual Nossa Mas temos que Manter o foco Trabalhar Para tentar sair dessa situação Muito obrigado Este o Ayrton Esperando que a saída Do Diego Já tirou fotos ali Com Gandulas Cumprimento aqui o Gabriel Está vindo aqui Está chegando o Diego Marcou o terceiro gol dele Em sete jogos Com a camisa do Flamengo Diego Só esperar Vai trocar a camisa aqui Colocando a nova camisa Aqui o Diego Para dar entrevista Uma vitória importante Que deixa o Flamengo Na cola do Palmeiras Importantíssima Jogo difícil Como todos tem sido E serão A equipe reagiu muito bem A torcida Mais uma vez Sensacional Saímos aí Com o dever cumprido E agora Descansar esse domingo Com a família Foi difícil convencer O Rafael Vaz A deixar você A cobrar o pênalti Não, não muito Nós discutimos ali Assim De forma saudável Ele também está Muito bem preparado Quando precisar Então eu estava confiante Decidi bater E deu tudo certo Muito obrigado Este o Diego Júlio É esse não muito Quer dizer que precisou Convencer Precisou convencer O Rafael Vaz Na cobrança Do pênalti Vamos rever aí Os gols Aos 37 do primeiro tempo Belo passe do Rafael Vaz Na movimentação Do William Arão Chegou tocando de cabeça E depois no segundo tempo A cobrança Do Diego O Gatito Fernandes Foi no canto certo Tocou na bola Mas não o suficiente Para evitar aí O segundo gol Do Flamengo Dois para o Flamengo Zero para o Figueirense Comemoração ali do Diego A classificação agora Com duas partidas finalizadas Ontem o Palmeiras venceu O Corinthians Foi a 51 pontos Mantém a liderança O Flamengo Mantém a vice-liderança Ali coladinho Um ponto Vai agora a 50 O Atlético Mineiro Com 45 E todo mundo ainda joga Na rodada O Santos Que é o quarto colocado Tem 42 Aí vem o Corinthians Que já jogou ontem Obviamente 41 Ponte Preta tem 38 Fluminense tem 37 Grêmio 37 Chapecoense também 37 O Atlético Paranaense Com 36 O Botafogo tem 35 É o décimo primeiro Depois o São Paulo Com 34 Esporte 30 Mesma pontuação Do Curitiba O décimo quarto Cruzeiro Que tem clássico Hoje enfrenta o Atlético Tem 29 Vitória também 29 E aí a zona do rebaixamento Permanece ali o Figueirense Com 28 Internacional 27 Santa Cruz E América Mineiro Eu de Júnior Júnior aqui ao lado Do Alex Muralha Claro comemora Essa vitória do Flamengo Como disse o Diego Deixa o Flamengo ali Na briga direta Pelo título com o Palmeiras Além dos outros clubes Que vêm logo atrás Mas perguntar Sobre a seleção brasileira Porque você fale Sobre a sua primeira convocação Foi surpresa também Para você Muralha Com certeza né É claro que a gente espera Mas eu não esperaria Nesse momento Feliz demais Acho que é o fruto de trabalho De todo o grupo De toda a nação Que está sempre com nós Onde a gente vai Está sempre aí nos apoiando Então é agradecer a Deus A minha família Todas as pessoas Que me ajudaram a chegar aqui São muitas pessoas né Mas elas sabem que são Chegou a acompanhar O anúncio da convocação Ou foi informado depois Como você soube exatamente Sinceramente não Eu estava no carro né Um amigo mandou uma mensagem Ele é meu brincalhão Eu não acreditei muito Aí passou um pouquinho Começou a vir um momento de mensagens Aí eu fui me tocar Que realmente era verdade Fiquei feliz demais Foi coisa de arrepiar Então é É a graça de Deus Tudo acontece na hora certa No momento certo Muito obrigado Então o Muralha Convocado pela primeira vez Para a seleção brasileira Julio É um jogador do Flamengo Que não era convocado Para a seleção Desde julho de 2010 Flamengo na próxima rodada Tem Cruzeiro No meio de semana Tem Copa Sul-Americana Pelas oitavas de final Vai enfrentar O Palestino do Chile E o Figueirense Uma semana toda Para trabalhar Recebe o Santa Cruz Na próxima rodada No final de semana Em Florianópolis Obrigado a você ligado No Premier Futebol Clube Acompanhando aqui A vitória do Flamengo 2-0 para o Figueirense Grande abraço Até a próxima Premier Futebol Clube O melhor time é o seu O melhor time é o seu